Olá, queridos! Feliz domingo pra você! Feliz ano novo pra todos! E como estamos falando de ano novo, no ano que se iniciou hoje, né? É um novo ciclo, amém? E quero falar hoje de um novo ciclo, o tema. Provérbio 16, versículo de 1, o número 9. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lados do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros a seus próprios olhos, mas o Senhor soma do Espírito. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivem em paz com Ele. Melhor um pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. É o 16, o 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor é que Ele dirige os passos. E eu quero falar de um novo ciclo, amém? Você pode entender disso? O início de um novo ano sugere um começo de um novo ciclo. Parece que as pessoas ficam mais o quê? Sensíveis, né? Pode ficar abraçando, desejando bem para o próximo. Pensam no futuro, fazem planos. Traçam metas para os próximos 12 meses que estão aí pela frente. Muitos prometem uma série de coisas, né? Depois esquecem ou não conseguem cumprir o que prometeram. Então, a cada virada do ano, temos a esperança de dias melhores, isso é bom, né? E alcançar sucesso afetivo, financeiro, acadêmico, enfim. Achamos que estamos no controle de nossa vida e temos, né? E damos o direito de projetar o futuro sem consultar as orientações de Deus. Ei, você já refletiu hoje, já conversou com Deus, os planos dele para o ano 2023? Porque muitos fazem tantos planos, né? Mas não perguntam o que Deus quer. Pergunte para Deus, qual é o plano dele para a sua vida? Geralmente não procuramos a vontade divina porque não queremos abrir mão do nosso eu. Não é verdade? Ah, mas eu quero assim. Ah, mas eu gosto desse jeito, né? Esse eu, esse euzinho, né? Evidenciado aí, muitas das vezes, né? Nós temos que... É como o apóstolo Paulo disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, é os planos de Deus para a minha vida. Em Romanos 12, 2, diz que renovai as vossas mentes para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é boa e perfeita para nós. É a melhor. E nós achamos que é a nossa. Não queremos correr o risco de sacrificar os nossos objetivos, não é verdade? Mas o que será que Deus espera de mim neste ano? Quando todos os desafios, que nem sempre estamos dispostos a cumprir. Podemos planejar estabelecer objetivos, mas não devemos nos esquecer de que buscar a orientação de Deus é primordial para a nossa vida. Amém? Pois só Ele sabe o que é bom ou não para cada um de nós. A partir do texto que eu li, hoje podemos estabelecer duas coisas que Deus espera de nós neste ano. Que fala aqui, no texto, consagração. Primeiro, quando dedicamos tudo ao Senhor, as chances de sermos bem-sucedidos são muitas maiores. Nada acontece por acaso na nossa vida, queridos. Por isso devemos estar sintonizados com Deus para sabermos exatamente qual é a sua vontade para a nossa vida. Segundo, ser humildes. Isso é muito importante, ter humildade. Quando reconhecemos a nossa condição humana e pecaminosa, tendo mais facilidade em deixar que a soberania de Deus apareça, assim evitamos o mal, você sabia? Em todos os momentos da nossa vida, precisamos reconhecer o que Deus está no controle. Lá em Jó 42, o 3, a parte B, diz que certo é o que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Então, nós precisamos sermos orientados nesse aspecto. Em todos os momentos da nossa vida, precisamos reconhecer que Deus está no controle da nossa vida. Que neste novo ano, você possa conhecer que Deus, de uma forma mais profunda e intensa, que Deus abençoe os seus planos, conquistas, e que no final deste ano, você possa confirmar que Deus, não só de ouvir falar, mas você vai contemplar. Você vai dizer o que o Jó diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam, né? Colocando Deus em tudo, entregando, começou o ano, entregue tua vida financeira, área espiritual, área sentimental, área familiar, Coloque teus planos, teus objetivos, deixe tudo nas mãos do Senhor, que são as melhores mãos. E você vai terminar este ano sem ruga, por quê? Porque você vai deitar, você vai descansar, sabendo que Deus está no controle da tua história, da tua vida, que a tua família está nas mãos do Senhor. abrigados no esconderijo do Altíssimo, na menina dos olhos do Senhor, que Deus é que dirige a tua vida. Amém, glória a Deus, que Ele é que é o teu médico, que Ele é que é o teu salvador, que Ele é o teu restituidor. Então, isso é tremendo. Começou o ano, faça planos, mas consagre a Deus. Isso é tremendo, pois só Ele conhece o futuro. Hoje é o primeiro dia, fez uma lista aí, tem uma lista grande de tantas coisas que tu quer pedir para o ano 2023. Consagre a Deus. Está aí querendo um casamento este ano, né? Ah, não, esse ano eu quero terminar a casada. Então, consagre. Aí, se eu não quero um novo, consagre. Se eu não quero um emprego, consagre a Deus. Aí, se eu não quero que a minha família toda esteja nos pés do Senhor, consagre a Deus. Deus é fiel. Feliz ano 2023 para ti, ó. Beijão no teu coração. Se inscreva nesse canal, queridos. Compartilhe os meus vídeos, ó. E não esquece de deixar joinha, tá bom? Para que o YouTube entenda que você tem gostado dos meus conteúdos, tá bom? Nós estamos, eu quero gratidão mesmo, ó. Gratidão. Estamos, fomos para dois mil e trezentos, né? Estávamos, é, mês de outubro, acho que era mil e novecentos. E já estamos indo para dois mil e trezentos. Olha, gente, muito obrigado para os oitenta e cinco que se assinaram mês passado, para os oitentas que vieram este mês. Eu oro a Deus, que Deus esteja te abençoando abundantemente, fazendo você prosperar por todas as áreas, em nome do Senhor Jesus, tá bom, queridos? Que Deus reescreva a tua história. Que Deus restitua a você. Ó, Pai, em nome do Senhor Jesus, toma os meus seguidores nas tuas mãos. Eu não sei qual é o plano deles, mas o Senhor sabe que o Senhor possa reescrever uma nova história. Para aqueles que estão desempregados, abra a porta de empregado. Para aqueles que querem fazer uma faculdade, abra a porta da faculdade, meu Pai. Para aqueles que querem morar em outro país, também esteja abrindo, meu Pai, esta porta. Ô, meu Pai, para aqueles que querem um casamento este ano, abençoe com uma noiva, uma noiva para ele ou para ela. Em nome do Senhor Jesus. Para aqueles, meu Pai, que querem ser bem-sucedidos, que as tuas mãos estejam com essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Feliz 2023. Que não haja dor na tua vida, mas que haja alegria. Que não haja tristeza, mas que haja regozijo. Que não haja dor, mas que haja cura na tua vida. O sarar de Deus. Que não seja mais a tribulação, mas que seja muita paz neste ano para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Shalom, Danai. Beijão. Tchau.